Toda Mulher, Composição, Daniel Couto Toda mulher sempre tem amor e com amor faz vir a vida, traz inspiração Toda mulher deve ser tratada e bem tratada, com respeito Carinho é obrigação Desde cedo na vida tem uma mulher cuidando de você Isso que o homem tem que perceber Mãe, amiga, namorada, filha é pra sempre, solteira ou casada Irmã, prima, tia e a esposa tem que ser amada Mãe, amiga, namorada, filha é pra sempre, solteira ou casada Irmã, prima, tia e a esposa tem que ser amada Tem que ser amada Tem que ser amada Mãe, amiga, namorada, filha é pra sempre, solteira ou casada